No seio da terra Amazônia, com o ciclo da exploração, da bravura de Mendes e Jocinhos, brota o sonho da conservição. Terra gloriosa e fértil, solo dos babas suais, do encanto e culturas diversas e da esperança que a vida traz. Você relanja amor manifesto, rainha do meu coração, e a tua gente externa progresso, cidade da minha nação. Você relanja amor manifesto, rainha do meu coração, e a tua gente externa progresso, cidade da minha nação. No teu leito desponta a beleza, rios e vegetação. Correm as águas dos prades do antirobal em teu coração. E diante desta poesia, trago homenagens então, Aos pioneiros guerreiros de ontem e sempre de toda a união. Você relanja amor manifesto, rainha do meu coração, E a tua gente externa progresso, cidade da minha nação. Você relanja amor manifesto, rainha do meu coração, E a tua gente externa progresso, cidade da minha nação. E a tua gente externa progresso. Obrigado.